Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões mais uma vez e hoje vamos experimentar aqui em conjunto, quer dizer, quem vai experimentar sou eu, vocês vão só ver e vão avaliar se as coisas são boas ou não e se gostaram ou não vamos falar aqui de alguns produtos e experimentar pela primeira vez alguns produtos que eu mostrei no meu vídeo de compras, portanto não são todos os produtos que eu mostrei no meu vídeo de compras porque eu já experimentei uma paleta, aliás duas paletas da W7, mas ainda sobrou mais uma para experimentar que vou experimentar neste vídeo, tal como uma paleta de iluminadores, uma base, um concealer, batons spray, eyeliner, pronto, temos aqui um monte de coisas para experimentar e eu estou com um bocado de energia a mais portanto, se calhar está na hora de começarmos o vídeo, hoje vou experimentar convosco vou fazer este look e vou experimentar convosco estes produtos todos novos e vamos ver se eles são bons ou não nas primeiras impressões, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora bem, então como primer, eu não tenho nenhum primer novo, no entanto vou utilizar um que tenho utilizado muito recentemente que também não é propriamente antigo, que é da Milk, por acaso este é um mini cooling water stick por acaso não sei ver se isto é um primer ou o que é que é, mas eu uso como primer pronto, este não é novo, mas por acaso acho que ainda não tinha aparecido aqui nenhuma vez no canal este primer eu gosto dele porque ele literalmente só hidrata a pele, parece que só dá água e tem uma textura muito fina, portanto eu basicamente faço assim na pele toda primeiro é super fresquinho e depois dá-vos literalmente hidratação básica tipo água à pele e é tão fininho que não vai criar nenhuma camada por baixo da vossa maquilhagem que seja espessa também sinto, embora não sei se isto é um efeito placebo da minha cabeça ou se ele realmente faz isso mas eu sinto que ele faz um bocadinho de preenchimento nos poros se é verdade ou não, não sei, mas a mim parece-me que sim Ora bem, agora passando para a base e aqui sim temos um produto novo uma das bases novas que eu tinha no haul era esta para experimentar e é uma base que eu estou mortinha para experimentar e havia muita gente desse lado também que queria que eu experimentasse que é a L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear que não só, eu já recebi imensas recomendações vossas para experimentar esta base como eu própria tinha curiosidade porque eu adoro a linha Infallible da L'Oreal como a minha youtuber favorita, a Kathleen Light, está sempre a falar desta base antes de passar a experimentar a base eu vou vos explicar porque é que a base não vai ser de todo o meu tom eu esta base comprei num tom muito escuro, estou só a tirar a etiqueta a dizer Oxygen Technology porque literalmente está a trancar a tampa eu comprei esta base num tom pensado para ser um tom de alto bronzeador ou tom bronzeado de verão o que é que acontece? Eu neste momento claramente estou branquelas aliás, como tenho estado, estou neste vídeo e estou nos últimos dois vídeos, sim são os dias em que eu literalmente estou branca para fazer uma camada fresca de alto bronzeador então é assim, eventualmente esta base vai ser um tom excelente para mim quando eu estiver alto bronzeada neste momento eu não estou, estou com a minha corzinha pálida e esquálida e então esta base vai ser um escândalo de tom mais escuro comparativamente ao que eu estou agora mas vamos, por favor, em vez de me criticarem, por favor aceitem só que eu estou estou naquele momento de transição de lula para lula bronzeada e portanto vamos usar o tom 230 Radiant Honey que é tudo o que eu não sou neste momento mas vá, vá lá, por favor, assumam que eu irei estar bronzeada das próximas vezes que utilizar esta base e quando virem uma mancha muito mais escura que ela ser espalhada no meu rosto nos próximos clipes riam-se comigo, porque vai ser assim uma diferença de cor um bocado escandalosa mas olha, tudo para vos mostrar como é que a base funciona bear with me, ok, vamos lá experimentar então a base pela primeira vez tem pump, tirei dois pumps, não sei se vai ser muito ou pouco, não tenho ideia da cobertura é mega líquida, como está, dá para ver que ela está a começar a escorrer pela minha mão abaixo vou utilizar uma Beauty Blender e como espelho vou utilizar porque me esqueci de trazer o meu espelho do costume aquela Chanel vou utilizar o meu Triangle Illuminati para ser o meu espelho e vamos espelhar com uma Real Techniques Blending Sponge e vamos lá ver o que é que acontece ok, vá, pronto eu não me consigo levar a sério neste momento e acho que vocês também não me conseguem levar a sério neste momento portanto vá, eu vou pôr primeiro, o que eu queria dizer é eu já estou mesmo a falar, portanto mais vale acabar o que eu queria dizer é que esta base tem muito mais cobertura do que eu achei não sei por cargas de água, eu achei que ela tinha uma cobertura ligeira mas é uma cobertura bastante alta até, eu diria média alta ok, pá, eu vou acabar se não vocês não, quer dizer por favor não tirem foto por favor não façam print screen nem nada please, please don't ok, já tenho a pele completamente coberta e claramente, oh my god, o meu pescoço para a minha cara escândalo escandaloso minha pele está extremamente luminosa mesmo, super eu estou conseguindo ver no viewfinder que a minha pele está muito luminosa não é oleosa, eu não estou com aquele aspecto gorduroso nem nada eu estou só com um aspecto extremamente luminoso a cobertura eu diria que é média alta dois pumps cobriram-me o rosto inteiro e acho que até podia ter feito um pump e mais se quisesse menos cobertura média baixa, média alta possivelmente eu neste momento estou com uma média alta com dois pumps acho que é uma base que oxida um bocadinho porque quando eu passo a esponja em sítios ela fica de repente mais clara outra vez como concealer vamos utilizar um que é novo mas não é novo vou passar a explicar por acaso este concealer não apareceu no meu vídeo de haul porque deve ter ficado enterrado na caixa da Maki Beauty que é um concealer que eu já tive antes já falei muitas vezes aqui no canal mas eu já o acabei há bastante tempo é um dos meus corretores favoritos baratos decidi voltar a comprar porque já não o tinha há que séculos que é o Instant Age Rewind ou conhecido em Espanha como o El Borrador que é um corretor assim eu acho que já quase toda a gente desse lado vê este concealer é aquele que tem uma esponjinha aqui em cima demora um ano e meio a subir até a esponja ou então passá-lo aqui estão a ver é muito mais fácil de controlar a quantidade de produto que sai parece que eu estou a aplicar em um enso mas ele é muito fininho e portanto acaba por se controlar melhor o produto ok, muito rapidamente eu vou fazer o resto do rosto que não é com produtos novos vou fixar com o pó Hidra Powder Hyaluronic da By Terry vou fixar o rosto todo vou pôr bronzer pouco no rosto porque claramente eu não preciso ficar mais escura mas bastante no pescoço vou pôr o meu Nars Laguna que está a acabar como blush vou utilizar o Warm Soul porque mais uma vez é um daqueles blushes que nunca compromete nenhum look quando chegarmos à parte do iluminador e do fixador vamos experimentar dois produtos novos mas quando chegarmos a essa parte já fazemos aqui todos em conjunto agora bem, estou à parte do iluminador e obviamente que eu tenho que experimentar a minha paleta holográfica de iluminadores da Kat Von D vou pôr o Pink Opal que é o com o subton mais rosado portanto temos o Pink Opal Ultra Violet Amethyst Blue Sapphire e Green Emerald holográfico verde holográfico azul holográfico pink e vou pôr o Violeta no cupido vamos pôr o Blue Sapphire na minha maçã do rosto do lado direito adoro I'm blue meu Deus vamos pôr o verde deste lado eu não sei se vocês conseguem não, eu tenho a certeza que vocês conseguem ver porque isto é tão blinding oh my god ok, eu estou demasiado excited verde deste lado oh my god isto é tão amazing claramente é rosa mas é sem dúvida aquele que é mais é menos escandaloso digamos assim claramente rosa claramente um iluminador bem rosa mas acho que ainda assim é o menos escandaloso e por fim o Ultra Violet será que perdi completamente a credibilidade por ter um topo do lábio completamente roxa perdi a credibilidade não perdi perdi vou só passar aqui um bocadinho para não ficar assim tão escandaloso sabe ok, vou fazer muito rapidamente as sobrancelhas vou utilizar o MAC Velux Brow Liner e o fixador da Pixi e vou fazer portanto vou pôr primer de sombras também nos meus olhos que vai ser o MAC 24 Hour Extended Eye Base e vamos experimentar uma das novas paletas da W7 a Bare All Exposed eu já fiz um vídeo que vou linkar aqui em cima a comparar a Bare All Raw com a Huda Beauty Rich que são portanto é a mais escura destas e a mais escura da Huda e tem a mais clara e vamos experimentar hoje esta também ora bem então rosto está feito de sobrancelhas também vamos então experimentar a nossa Bare All Exposed vou começar com esta então clarinha aqui rosada na arcada de seguida para a transição portanto para cima digamos assim como eu costumo fazer vou utilizar este creme mais rosado portanto esta daqui ok de seguida no canto externo vamos arriscar com se calhar com o de baixo não não vamos arriscar com o de baixo não não sei o que fazer mudei de ideias vou pôr o castanho escuro no canto externo vou pôr o rose gold este daqui de baixo no meio aliás desculpem dividimos o olho em dois canto externo castanho escuro do canto entre aspas interno até meio o rose gold e só aqui na inner corner portanto na zona mesmo interior o violeta eu ia fazer o violeta na pálpebra toda mas acho que vou fazer o violeta como cor acento e não propriamente como cor principal cor principal vai ficar o rose gold e o castanho portanto vamos lá fazer isso vou começar com o castanho nos cantos externos uma coisa a apontar este castanho como veem tem bastante queda eu dou-lhe um toque e ele levanta bastante pó mas se a cor tiver boa performance como já vos disse aqui muitas vezes no canal eu não me importo vou passar mais uma vez com o rosa da arcada só para espalhar estas duas cores aqui melhor e agora vou com o rose gold daqui de baixo este também é rose gold mas este puxa mais para o cobre este puxa mais para o rosa e é isso que eu quero então eu vou com este aqui e vou com o dedito porque estes tons por experiência já própria são muito melhores com o dedo seja W7 seja Lula Beauty seja o que for normalmente estes tons saem muito mais pigmentados e muito mais intensos e vibrantes com o dedo portanto eu própria eu acho que nós próprios todos nós no geral já nos habituámos a trabalhar com estas texturas com o dedo porque a realidade é que tem uma dimensão muito diferente super 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 adoro devo-vos dizer que este rose gold é absolutamente maravilhoso deixei como vocês conseguem ver deixei aqui a zona interna do olho completamente vazia porque é aqui que eu vou agora com o meu menino aplicar o violeta este bem violeta bem vibrante e vamos lá ver se isto encaixa porque não sei pronto a parte de cima dos olhos é assim devo-vos dizer que não tenho praticamente queda nenhuma aqui na parte de baixo dos olhos é mesmo só tipo uma por purina ou outra portanto a queda está excelente vou experimentar é assim o look ficava muito giro só assim e fazer a parte de baixo exatamente igual mas eu tenho aqui um eyeliner branco que eu disse que ia experimentar e portanto isto agora é assim eu posso claramente muito rapidamente estragar este look que eu até acho que está muito giro com o eyeliner branco mas isto é um vídeo de primeiras impressões portanto nós vamos fazer realmente primeiras impressões então vamos usar o NYX White Liquid Eyeliner que é também um produto novo que apareceu no haul portanto olhem pray for me porque este look está giro rapidamente pode-se estragar com este eyeliner mas olhem iris or iris ora bem antes de acabar eu sei que vocês vão dizer que eu estraguei o look eu sei eu sinto mas o eyeliner branco é um espetáculo portanto acho que é umas boas impressões bem sucedidas porque é um eyeliner como vocês veem extremamente pigmentado super super branco eu estava quer dizer os eyeliners brancos não são fáceis de fazer e o pincel é claramente pincel não é daquele estilo caneta de filtro sabem que acaba por secar rapidamente portanto é bastante fácil até de utilizar vou pôr muita máscara de pestanas vou pôr aqui Maxi Mood Maxi Mood Maxi Mood Mascara e vou pôr umas pestanas falsas muito naturais iguais às que eu pus no meu último vídeo e já fazemos a parte de baixo dos olhos e os lábios ora bem as pestanas estão postas a parte de baixo dos olhos vou seguir exatamente o mesmo esquema portanto vou pôr o castanho mais escuro no canto externo só mesmo no cantinho externo vou pôr o Rose Gold a meio do olho e vou pôr o Violeta no canto interno do olho tentar seguir mais ou menos o mesmo esquema de cores que está em cima portanto as três divisórias e as três cores diferentes para finalizar vou utilizar o tal esbranquiçado que dá esbranquiçado não o tal champanhe que dá para rosado vou utilizar no meu arco da supernceira só porque eu quero mesmo experimentar este tom e vou fixar o meu rosto com o spray da Revox que é a essência hidratante tónico ritual japonês com flor de cerejeira e leite de arroz que foi uma recomendação de uma querida subscritora desse lado que me disse que isto era espetacular e ele custou 2€ e tal portanto eu vou utilizá-lo realmente isto é um tom bastante metalizado e se calhar não é não é a melhor ideia eu estar a utilizar isto no arco da sobrancelha mas este look já está toda uma mess não é? já temos azul nas maçãs do rosto já temos verde nas maçãs do rosto portanto temos a banana branco por acaso eu até acho que o look está bem divertido claramente isto é um look divertido cheira super super bem não sei se fica mais luminosa a base já é luminosa portanto não sei mas acho que sim acho que deve ter ficado um bocadinho mais luminosa não sei acho que um spray é uma daquelas coisas mas acho que só a longo prazo é que se pode comprovar a eficácia para finalizar temos dois batons da MAC para experimentar claramente este SKU SKU fica muito bem com este look porque é um rosa um rosado meio com um metalizado até um metalizado que eu não percebo muito bem que cor é que é portanto ele vai ficar super bem com os rosas metalizados duocromes dos olhos no entanto como havia muita gente pedindo para experimentar também este que também apareceu no haul que é o Life in Sipia que é mais acastanhado eu primeiro vou pôr este só para vos mostrar como é que ele fica e depois vou tirar e vou deixar o SKU porque claramente o SKU é o batom para este look portanto vou só experimentar este para a malta que pediu desse lado para experimentar porque tinham curiosidade ou porque queriam comprar ou whatever portanto Life in Sipia Ok Life in Sipia da coleção Electric Wonder não fica mal neste look mas também não fica bem no entanto é uma cor que eu adoro e vejo-me a usar isto constantemente vocês conhecem vocês sabem quer dizer nem toda a gente ainda sabe mas quem conhece sabe que isto é um tom que é muito é muito a minha cena E pronto este vídeo espero que tenham gostado sei que é claramente um look assim mais diferente mas diverti-me imenso com este vídeo diverti-me imenso com todos estes produtos e até com este look assim mais diferente tem a dizer que eu gostei de tudo não houve nada que eu não tivesse gostado nestas primeiras impressões a base tem um aspecto muito muito bonito óbvio que uma base tem que se experimentar ao longo do dia e ao longo de vários dias portanto para ver como é que ela aguenta na pele mas assim primeira impressão que é o que este vídeo é na verdade muito fresca muito luminosa muito bonita deixa-me a pele bonita bem coberta adoro o concealer pronto eu já o tinha tido portanto já sabia que era bom os batons adoro os dois este é mesmo mais diferentão e fica super bem com este look mas este é aquela cor que eu vou utilizar muito mais no dia a dia eu sei de certeza que sim os iluminadores eu não sei o que vocês têm a dizer destas maçãs do rosto azuis roxas verdes cana de nariz cor-de-rosa mas eu diverti-me imenso e acho que vou lá está como vos disse adoro isto e acho que vou me divertir imenso a usar isto nos olhos muitas vezes não propriamente no rosto porque lá está é uma coisa um bocado mais bam mas nos olhos pronto é exatamente o que eu estava à espera é super divertida a paleta é espetacular mas já a Raw era espetacular o spray cheira bem e deixou a pele se calhar um bocadinho mais luminosa não vos sei dizer se fixou portanto não consigo perceber assim a primeira impressão se fixou mais a maquilhagem ou não mas a pele ficou mais luminosa e mais hidratada ficou o eyeliner da NYX é assim em termos de eyeliners brancos é sem dúvida o eyeliner branco melhor que eu já experimentei porque é super branco é pincel em vez de ser caneta de feltro e acaba por ser bastante fácil de aplicar e é um branco super pigmentado e na verdade acho que foi primeiras impressões super bem sucedido e eu espero que vocês tenham gostado desse lado digam-me se gostaram do look apesar de ser assim mais crazy e qual é que foi o vosso produto favorito destes que eu experimentei espero que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau